Oi meus queridos, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje é para falar 6 coisas que estão destruindo vocês. Gente, vocês imaginam só que todos os dias a gente faz coisas que deixam a gente tipo muito mal, que acabam com o nosso potencial energético de criar e principalmente de realizar as coisas que a gente está querendo fazer. Porque, imagina, isso é realmente muito chato. Sendo que eu acho que a partir do momento que a gente tem consciência dessas coisas, a gente consegue dar uma controlada, né? Óbvio que a gente nunca consegue melhorar totalmente. Deixa eu ver. Não, não está sujando. Estou falando com vocês, eu tive a impressão que estava um borradão aqui do batom. E eu anotei aqui essas 6 coisas. A primeira delas, gente, é ser apegada ao passado. Gente, apego ao passado é uma coisa que não faz você andar pra frente. Tipo, não interessa que tipo de apego. Por exemplo, você tem um relacionamento de anos. Aí você vai e se casa com a pessoa, às vezes tem filho, às vezes compra a casa junto, enfim. E aí, por algum motivo, você percebe que esse relacionamento não está dando mais certo. Né? Vocês acabam tipo se separando. Em vez de você começar a querer conhecer pessoas novas, pra descobrir coisas novas, realizar coisas novas, você fica apegada àquele relacionamento seu que deu certo por um tempo, mas que não foi mais pra frente. Então, vocês terminaram e aí você fica nessa de, ai, não vou conhecer mais ninguém. E fica naquela sofrência como se você fosse uma pessoa que não fosse digna de amar e ser amado. Então, assim, parem com isso, tá? E não é só questão afetiva, não. Pode ser qualquer coisa também. Essa questão do apego. Por exemplo, você tem uma amizade de anos. Aí essa pessoa fez uma coisa que você não gostou. Em vez de vocês se resolverem, fazerem as pazes logo, fica aquela questão de orgulho. Aí, tipo, um não fala porque é orgulhoso. Aí o outro não fala porque quer ser o não da razão. E aí, às vezes, você destrói uma amizade que era super boa pra você por causa disso. Então, assim, por causa de uma situação específica que aconteceu. Já aconteceram muitas situações bem chatas e algumas bem sérias, assim, de tipo... De eu pensar, cara, nunca mais vou falar com tal pessoa. Mas aí, depois, eu cheguei à conclusão que, caramba, eram também pessoas que, no momento em que eu mais precisei, estavam presentes, sabe? Então, eu pensei, cara, o que vale mais a pena? Eu ficar apegada ao passado. Aquilo que não foi legal. Ou eu valorizar todo o resto. A mesma coisa também quem é apego, quem é apegado, sei lá, casa que cresceu. Às vezes, a pessoa tem uma condição de morar num lugar melhor, de morar num lugar, às vezes, mais bonito, ou menos violento, ou mais perto de outros lugares. Enfim, que facilitaria a vida dela. E a pessoa não se muda simplesmente por causa do apego. Ai, porque eu cresci, porque eu moro 20, 30 anos nessa casa. Gente, sério. Parem com isso, tá? Porque esse tipo de coisa te impede demais de crescer. O outro ponto da lista que eu quero falar com vocês é a pessoa querer tudo ao mesmo tempo. Sabe? A pessoa fica ali parada, vendo que a vida dela não tá andando. Aí ela pensa assim, não, agora eu vou movimentar minha vida. Aí a pessoa vai e pensa, não, vou fazer isso e aquilo outro, e aquilo outro, e aquilo outro. Mas assim, a pessoa só fala e não faz. Né? É que é outro item também dessa lista, tá? Pessoas querem fazer tudo ao mesmo tempo, mas não fazem nada. Porque ela fica tão sobrecarregada, a cabeça dela, que em vez dela dar o foco pra uma coisa e fazer, a pessoa fica querendo tudo ao mesmo tempo. Então assim, se você quer realizar cinco coisas na sua vida, escolha qual a sua prioridade. Foca bastante. E à medida que você for conquistando, você vai mudando, entendeu? Não adianta você querer fazer, sei lá, cinco coisas ao mesmo tempo, porque não dá certo. A terceira eu já disse que é pensar demais e não agir, entendeu? Você fica procrastinando, falando que, ah, eu vou fazer amanhã. Não, eu quero, sei lá, começar a academia, eu quero começar a dieta, eu quero começar a sair mais, ver meus amigos e tal. E aí você fala, você empurra com a barriga pro outro final de semana, pra outra segunda-feira, pro outro mês. Quando você vê, você já tá já empurrando essa lista aí pro outro ano. O que que isso adianta na sua vida? Nada. E você continua no mesmo lugar. A quarta coisa, gente, é querer agradar todo mundo. Gente, não dá pra agradar todo mundo, né? Eu acho que, tipo assim, o ser mais perfeito que veio na Terra não agradou todo mundo. E a gente sabe como que foi, né? A história dele, graças a Deus, ele ressuscitou e tudo mais. Mas, assim, imagina se ele dependesse só de nós, seres humanos cheios de erro e tudo mais, pra, tipo, fazer alguma coisa. Ele estaria ferrado, gente. Estaria mesmo. Sério mesmo. Então, gente, não fica nessa de, ai, eu vou fazer depois. Ou, ai, eu quero fazer uma coisa, mas fulano não vai gostar. Fulano vai, se fulano não vai gostar. Por sinal, fiz até um vídeo falando sobre pessoas que são consideradas boazinhas. Né? Que é aquelas pessoas que querem agradar todo mundo o tempo todo. E quando percebe, não faz nada da vida delas. Porque ela tá perdendo o tempo dela. Só agradando e fazendo coisas pros outros. A quinta coisa, gente, é atingir, é querer, né? Atingir o sucesso do dia pra noite. Cara, não adianta. Entendeu? Eu acho que até mesmo as pessoas mais ricas, mais bem sucedidas, elas não conseguem gerar uma coisa, tipo, gerar uma renda, fazer alguma coisa super legal, tipo, do dia pra noite. Tá? A maioria das coisas que a gente precisa fazer é planejamento. E planejamento gera tempo, né? Você precisa de tempo pra você pensar, pra você se organizar. E isso pra qualquer coisa. Por exemplo, eu gosto muito de plantas e eu gosto muito de passarinho. Então, eu pensei assim, nossa, vou dar um jeito de ficar plantando coisinhas que atraiam passarinhos. Mas porque eu gosto deles cantando, né? E aí eu vou estar sempre dando comida pra eles. Sejam plantando coisas que deem fruta, seja colocando as casinhas deles com alpiste, né? Eu já mostrei pra vocês alguns comedores de passarinho que eu fiz que ficou, tipo, muito fofinho. E eu espalhei eles na varanda de casa. É... E tudo mais, entendeu? Porque eu acho muito lindo eles vindo visitar e tudo. Então, assim, gente, tenha calma. Eu sei que estressa. Eu sou uma pessoa super ansiosa. Eu quero tudo pra ontem, né? Ou assim, quando eu coloco uma ideia na cabeça, eu quero colocar na ativa. Tipo, eu nem durmo, sabe? Se eu não conseguir fazer. Mas eu sei que isso é uma coisa super prejudicial. E que a gente deve ter mais cuidado, sabe? Planejar com mais... Mais jeitinho. Ver quais são as possibilidades realmente. É... E não achar que a gente vai tomar uma atitude hoje que amanhã já vai dar certo. Não, tá? Se acalma. Tenha perseverança e motivação. Que você vai conseguir atingir o que você quer. Chegar onde você quer. Mas tudo com muita calma. E a última coisa é a pessoa tá sempre se comparando com os outros, entendeu? Em vez dela valorizar o processo dela, né? As coisas que ela já conquistou. As coisas que ela já avançou, sabe? O quanto ela já melhorou como pessoa, como profissional, como mãe. Não sei. Como professor. Coloca aí na vida de vocês. Vem aí aonde isso se adequa, né? Onde isso cabe na vida de vocês. Tá bom? Porque isso faz muita, muita diferença. Tem gente que fala assim. Ai, nossa. Eu tenho 30 anos. Fulano tem 30 anos. Já tem casa. Já tem carro. Já tem não sei o que. E eu não tenho. Cara, você não sabe quanto tempo essa pessoa se dedicou pra ter essas coisas, né? Fora que a gente sabe sim que tem pessoas que nascem com mais privilégios do que as outras. Então, assim, óbvio que vai ter pessoas que vão conseguir conquistar coisas muito mais rápido que as outras. Mas isso é motivo pra você desistir? Não. Então, o que eu quero que você saiba é que você consegue sim, tá? A maioria das coisas que você quer. Não sei que seja uma coisa impossível, né? Se quiser comprar uma casa na lua, acho meio difícil. Mas, por exemplo, você conquistar sua independência financeira, você com o tempo conseguir aquele carro que você deseja, conseguir sua casa, casar com seu mozão, sua mozona, enfim, né? Fazer aquela faculdade que você deseja. Então, gente, assim, o que é mais importante é você manter o foco, né? Você ter clareza do que você realmente quer, você ter motivação, disciplina, que é uma coisa muito importante. É uma coisa que eu tenho tentado ter o máximo possível, uma coisa que eu tenha melhorado ao longo dos anos, porque eu não tinha essa questão de ser disciplinada com as coisas, de fazer tudo, assim, dos horários, tudo regradinho, sabe? Isso era uma coisa que era muito difícil pra mim, que eu tenho conseguido, né? E que programar os vídeos pro canal, fazer as coisas assim, tipo, me ajudou super, sabe? Então, me fez ser uma pessoa muito mais organizada, focada, né? E motivada a fazer as coisas, né? Então, sim, vocês aqui do canal me ajudam bastante da mesma forma que eu tento ajudar vocês. Bom, eu espero que vocês tenham refletido bastante nessas seis coisas que atrapalham a vida de vocês e tentem mudar isso o quanto antes, porque o quanto antes vocês mudaram uma coisa ou outra, tudo bem, vocês não vão conseguir fazer, tipo, assim, ai, vou parar com essas seis coisas, tipo, nossa, a Kira falou hoje e amanhã não vou voltar a fazer. Não, eu sei, tá? Vou ser realista com vocês. Eu mesma ainda pratico algumas coisas dessa lista, mesmo sabendo que são coisas que não são boas. Porém, gente, eu tenho tentado melhorar a cada dia. E à medida que eu tô tentando melhorar, que eu tô mudando, né, minha forma de pensar, principalmente minha forma de agir, eu tô colhendo frutos disso, tá? E é isso que eu desejo pra vocês. Bom, meus queridos, espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Não esquece de dar like, se inscrever no canal, tá bom, pra mais dicas. E enviar esse vídeo, né, pro amigo, pra amiga que esteja precisando ouvir isso no momento. Beijo, meus queridos, fiquem com Deus e até a próxima.